E o YouTube trazendo mais um vídeo pra vocês, né? Vamos lá começar a nossa saga Vamos aqui, né? Já vamos jogar aqui esse jogo aqui no campeonato da Croácia e vamos lá Toco pra ele aqui, ó O camisa 7 Deu pro camisa Cadê, cadê? Doze O camisa 12 vai chutar Chutou bonito e é gol Boa aqui, golaço do camisa 17 Ô meu Deus do céu Meu Deus, peraí, é só voltar aqui, ó Aí que ele tava no meio Chego Vou dar a chance aqui pra ele Fazer o gol, vai Algo na trave, meu Deus do céu E a bola pinica Meu Deus Agora pra brincar aí eu vou Eu vou jogar sério agora Lá vem Passou ali na frente Ele tá sozinho Vai tentar o chute Que golaço Que golaço E desempata o jogo e faz o chum Eita Que é isso, hein Pronto Peraí Vamos lá, galera Cadê? Passou pra ele aqui Nele Yuri Yuri YouTube Partiu pra ele aqui, ó Camisa 10 Camisa 10 Jogou pra ele Tá na ponta O Camisa 6 O Camisa 6 Recebeu lá Meu Deus Tenta tirar dali Mas não consegue E tenta avançar ali Avançou Partiu Ele tá sozinho Vai dar lá pro Yuri Que ele é mais esperto Eita Que é isso, Yuri? Que é isso? Meu Deus Ele erra esse chute Meu Deus, velho Meu amigo Ia ser um gol bonito Um gol de uma lenda Chegou por ali Olha o Yuri Vai tentar dali mesmo Tenta dali Tenta dali, garotão Eu sei que você consegue Eu sei que você consegue Yuri É o nome da emoção Eita Vamos lá Aqui Pega, goleirão Boa Empata o jogo Lá vem ali, ó Cruza aqui Pra ele Olha o chute Meu Deus do céu Hum Peraí, vai Danilo aqui, ó Recebeu ali Boa Vai tentar Que cabeçada bonita Boa E desempata o jogo E ganhamos aqui A partida Vamos lá Continuar, né Yuri Júnior Lidera O time Com Três vitórias consecutivas Aí sim Deixa eu ver O que é que eu posso fazer Aqui, né Pro Yuri Ó Posso botar uma Máscara aqui Eu vou botar Alguma A máscara Aqui nele E vai ser Yuri Mascarada Agora não Mano Outros aqui Nesses acessórios Bonito Bonito Isso aqui Não Chapéus Eu posso botar O óculos Mesmo aqui Eu boto o óculos Pronto Yuri Agora tá mais charmoso E eu posso botar Aqui Cadê É nada não É nada não Né Vamos lá Nosso personagem Está estiloso Agora que é esse Campeonão da Croácia Vai tentar O Chuse Que bonito Yuri faz o dele Aí sim De elegância Chegou por ali Ó Tocou o Yuri Pra ele O carinha tá ali Na ponta Vai pra Sam A bola foi muito Longe Meu Deus do céu Eu não vou voltar mais Eu não vou voltar mais Peraí Eu não vou voltar mais Vai tentar por ali Ó Yuri Que bonito Que golaço Faz o dele Boa E desempata o jogo Cadê Ó Toca aqui nele Tocou Pro camisa 20 Camisa 20 Recebeu Lá Deu lá pro Yuri Yuri tá aqui Sozinho Na marcação Vai tentar chutar Meu Deus Pega o goleirão E ganhamos aqui Tá de boa E eu E eu vou dar uma treinada Né Pra ver se melhoram aqui Os atributos Do meu jogador Peraí Eu volto já Acabei aqui Os treinos 16 e 17 Vamos lá Jogar né Vamos lá Continuar Hum Vamos aqui ó Bate assim ó Ó Ó como é que ele é usado Meu Deus Tenta botar essa bola Em jogo Mas não consegue Yuri Só tem duas chances De fazer o gol Ó O goleirão Vai tentar defender De boa Defendeu bonito Toca aqui Tocou Recebeu Peraí Que tá na frente ó Vai voltar Voltou Vai ser lá no Yuri Yuri recebeu Tá de óculos Tudo Diblou Fintou Vai tentar tocar aqui ó Ih Tocou errado Mas vai ser assistência Se ele fazer o gol Boa Aí sim Assistência do Yuri Sempre garantindo A vitória Então primeiro Hum Vamos lá Hum Velho Que bonito Meu Deus É capaz Eu vou fazer Hat-trick Yuri Está garantindo Vai garantir Seu hat-trick Lá Meu Deus Chuta daí Chuta daí Que bonito Que bonito Ele tem duas chances Para fazer seu hat-trick Meu Deus Tocou ali Yuri Yuri Deu de volta Yuri vai tentar Tocar lá na ponta O cara pega a bola Infelizmente Toca aqui Está sozinho Ele aqui ó Está sozinho Passa para ele aqui Que está na ponta Tocou Meu Deus Chuta daí Se consagra Se consagra Que bonito Boa Aí sim O time está jogando demais Vai lá Dá no Yuri Yuri recebeu Que bonito Vai tentar chutar No ângulo Certinho E é gol O goleiro nem viu A bola passar Que isso Só ficou olhando Que vitória bonita Boa Seis vitórias consecutivas Vamos lá Jogar mais um ano aqui Vamos lá Vamos lá Passa para aqui Para o Yuri Ele mesmo né Ele mesmo Não Não é não É o tipo Craft aqui Agora é para o Yuri Olha o Yuri Dá nele Meu Deus do céu Pega o goleirão Ixi Pega o goleirão Aí Boa É gol Aí o goleirão Vai tentar agarrar Agarra o goleiro Não Tomamos um gol Tomamos um gol Infelizmente É a Desempate Chegou por ali Yuri Yuri Passou lá na ponta Boa Tocou aqui Para ele Está sozinho ali No meio No meio de campo Ou no meio de campo não No meio da linha Vai chutar Meu Deus Olha o rebote Tocou e é gol Boa Foi só um empate Porque levamos o gol Felizmente Aí sim É a chance do Yuri Fazer aqui o dele Vai dar o chute Que gulaço Que gulaço De Yuri Ele só pinica a bola E faz o golaço dele Boa Deu aqui nele Passou Recebeu aqui Yuri vai passando ali Aí dá esse passe feio Não dá Não dá Não dá Não dá Toca aqui nele Recebeu aqui Tocou Aqui Passou Boa Aí Toca aqui nele de volta Tocou nele de volta É a chance É a chance do gol Eu vou tocar pro Yuri Eu quero que ele faça esse gol Eita É agora Yuri recebeu Meu Deus Pegou no goleirão Não deu nessa jogada Mas vamos tentar na outra Que boa Dá aqui nele Ó É ousado de tentar chutar daí Esse daqui ó Meu Deus O goleiro pega Vem Vou repetir Vou repetir Toca nele logo Tocou mesmo Tocou Aí vem no Yuri Ó Yuri recebeu Vai ter que dar lá na ponta Lá na ponta lá Boa E agora E agora É chance Vai Yuri Se consagra Boa Escorregou Mas vai chutar Escorregou Chutou Meu Deus do céu Tem que chutar aqui ó Chuta Chuta Aí boa Meu Deus Yuri escuregou Tentou chutar E não foi gol Vamos Esse último jogo Pra finalizar o vídeo E eu esqueci De dar uma treinada Impressionante Aí eu erro Beleza Calma Calma Ô meu Deus do céu Vai nele aqui No Yuri De novo Recebeu No Yuri Yuri Para tio Deblou Vai tentar Chutar Chutou Na trave Entra no gol Boa Ó Reza a Deus ainda Que fez esse golaço Ó Yuri Tá jogando bem Tá jogando Inacreditavelmente É Bem É um craque Do futebol croata Olha o chute Boa Ó Entrou até devagarzinho E é gol Hein Que golaço Pra finalizar o vídeo Vamos lá É Então galera Peraí Ó Yuri Júnior Trouxe a vitória Para a equipe Então galera Eu vou finalizar O vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Falou E Tchau